Olá gente, vou mostrar pra vocês hoje, vou falar um pouco sobre o que é um pack de sample, o que é um ritmo sampleado. Pra você que já conhece, é muito simples, muito fácil, eu sempre falo isso, mas tem pessoas que não sabem, pessoas que ficam com dúvida, como eu também tinha dúvida quando eu não sabia, então a gente vai em busca de saber como que funciona, o que é um ritmo sampleado, o que é um pack de sample, a gente muitas vezes compra um pacote de ritmo e a gente não sabe se esse pacote está sampleado ou não. Pra quem entende é muito simples, muito fácil pra você entender, mas pra quem não entende é um pouco mais complicado até você conseguir entender essa questão aí. Mas eu vou fazer um vídeo aqui muito simples, muito fácil de você entender essa forma aí, o que é um sample, o que é um pack de sample, o que são ritmos sampleados. Fazer demonstração no teclado 670, mas acredito que serve, a questão do entendimento é pra todos, mas a questão de instalar, sample, essas coisas cada um tem o seu jeito de fazer. Mas pra você entender, né, que o principal do vídeo hoje é mostrar pra vocês o que é e como que funciona, né, então isso vai dar pra vocês se entender tranquilamente aqui. Ok? Então vamos pra parte seguinte agora no teclado, na prática, que eu vou mostrar pra vocês como é que funciona aqui. Então aqui eu tô com o sample e com o ritmo, tá, eu fiz uma forma um pouco estranha aqui, mas você vai ver que vai ficar bem fácil de você entender dessa forma aqui, tá. Então aqui tá escrito sample, tá meio apagadinho aqui, mas dá pra ver, né, a claridade da luz aí fica escrito sample aqui, e aqui tá escrito ritmo, tá. Na verdade, assim, nessa pastinha que tá bem pequenininha aqui, fica instalado os ritmos, né, e aqui, nessa pastinha aqui embaixo, né, aqui fica os ritmos, certo, tá. Talvez você tenha um teclado diferente e a pastinha seja diferente, o lugar seja diferente, mas enfim, é só pra você entender. Então o que acontece? O ritmo, é... quando ele é sampleado, o ritmo vai estar ali. O que que ele é? A primeira coisa, o ritmo ele é composto pelo quê? O que que tem no ritmo? O ritmo é o seguinte, ele tem... não sei se dá pra ver as escritas, mas eu vou ler aqui. Ele é composto pela bateria, pelo contrabaixo, pela guitarra, e botei aqui um acordeão, mas pode ser um violão, né, além da guitarra pode ter um violão, pode ter qualquer outro fundo musical aqui, né. Enfim, mas eu botei o acordeão pra deixar um legal aqui, pra deixar, pra vocês poderem entender, né. Então são quatro instrumentos, o três já compõe o ritmo, né, bateria, contrabaixo e guitarra já faz o ritmo, mas sempre vai ter, além disso aqui pode ter mais coisas ainda, pode ter um string, pode ter várias coisinhas ainda junto com o ritmo. Mas vamos botar o principal, tá, nós temos um ritmo aqui com quatro instrumentos, né, que é a bateria, o contrabaixo, a guitarra e o acordeão, certo? Mas pra esse ritmo aqui funcionar com esse sample que tá aqui, pode ver que aqui, dentro do pacote de sample que tá instalado aqui, tá, então tem, nós temos aqui também a bateria, nós temos o contrabaixo, tem a guitarra, tem o acordeão e tem muito mais sample aqui, mas esses quatro precisam estar instalado ali pro ritmo poder funcionar, porque quando você botar o ritmo pra funcionar, essa bateria vai linkar com essa bateria do sample, esse contrabaixo vai usar esse contrabaixo do sample, essa guitarra vai usar a guitarra do sample, o acordeão vai usar o acordeão do sample. E se tiver mais instrumentos ainda no ritmo, vai usar mais timbres daqui, né, certo? Então é assim que o sample funciona, ele busca os instrumentos lá do sample. Claro que o sample não serve só pra alimentar o ritmo, ele serve pra você fazer solos aqui, né, esse mesmo acordeão que o ritmo tá usando, você pode usar pra fazer solos, como vai ter, esse pacote que a gente vende pra linha 670, é um pacote que vem com 21 ritmos, 21 samples, quer dizer, 21 samples, né, então, entre eles vai ter muito mais do que isso, né, vai ter os quatro aqui e vai ter um monte, vai ter samples diferentes pra você fazer solos, que vai dar uma qualidade excelente. Então, por que que essa bateria eu tô pegando lá do sample? Justamente, isso chama sampleado, tá? Se eu tirar fora isso aqui, eu não tenho sample, tá? Eu não tenho sample. O que acontece? Quando eu botar o ritmo, ele vai buscar aquela bateria, o baixo vai buscar aquele baixo, a guitarra vai buscar aquele baixo, só que não tá instalado, então o que acontece? Esse ritmo não vai funcionar, ele vai ficar sem nada, não vai sair nada nele. Ou se tiver usando alguma coisa que é do próprio teclado, ele vai tocar aquilo que for do próprio teclado, mas o restante não vai tocar. Mas eu posso, os ritmos sem sample, você pode usar também, né, o que acontece? Essa bateria, esse contrabaixo, de guitarra e acordeão, ele pode buscar dessas pastinhas que é do próprio teclado, aqui nós temos a pastinha de bateria, de contrabaixo, de guitarra, nós temos tudo aqui. Só que, o sample, por que o sample é diferente? Porque a qualidade do sample, você pode pegar uma bateria que vem de um teclado, de um Korg, de um Roland, até copiar um sample de uma própria bateria real mesmo e jogar lá dentro. Então ele vai ter uma qualidade muito superior do que as baterias que o teclado já tem. Isso é o sample, tá? Esse é o sample que muita gente não sabe como é que é. Então é assim que ele funciona, dessa forma aí, o ritmo vai buscar lá, aquela bateria, aquele baixo ali, tá? Então tem que estar instaladinho lá pra funcionar. Eu vou mostrar pra vocês aqui um ritmo que está sampleado e um ritmo que não está sampleado. Agora outra coisa que você deve estar se perguntando, mas como que eu sei que um ritmo está sampleado e como que eu sei que o ritmo não está sampleado? Vou mostrar pra vocês também. Aqui nós temos um ritmo, eu tenho uma marchinha aqui, ela está sampleada. Então o que acontece? A bateria vai ter uma qualidade, o contrabaixo vai ter uma qualidade bem superior. Então aqui eu estou com um ritmo sampleado, uma marchinha que está aqui, vou colocar pra rodar. Essa bateria é sampleado, você vai ter que ouvir isso aqui no teu fone de ouvido pra você sentir essa diferença ou numa caixa de som, você vai conseguir notar a grande diferença, assim ouvindo no celular, talvez você não vai conseguir sentir essa diferença, tá? Mas num fone de ouvido você consegue sentir. Então aqui a bateria, ó, sampleada. Agora o mesmo ritmo sem sample, tá? O mesmo ritmo agora sem sample. Olha a qualidade da bateria. Quando eu aperto, também não está ruim, né? A bateria está boa também, também vai ser legal. Mas claro que com o sample, numa caixa de som, você regular isso num equipamento grande, isso vai dar uma diferença muito grande lá na frente, né? Então essa é a qualidade final depois que vai dar uma grande diferença, né? Então aqui nós temos o ritmo sampleado, prontinho. E aquele outro que eu mostrei, ele está usando os timbres do próprio teclado, né? Então tem essas diferenças. Antigamente se tocava sempre dessa forma, sem sample, não existia sample. Era assim que os ritmos eram produzidos e funcionava da mesma forma, né? Então quem tem um teclado inferior que não aceita sample também, isso você pode tocar tranquilamente também que funciona. Mas o sample fica uma qualidade muito melhor, tá? E eu falei antes, como que eu sei quando o ritmo está sampleado e quando não está? Eu vou mostrar aqui no 670, mas se tiver um outro teclado talvez a forma seja diferente. Você botou o ritmo para funcionar aqui, ó. Certo? Você vai apertar esse botão aqui, ó. Esse botão. Esse botãozinho aqui. Tá? Aí ele já aparece embaixo aqui, mostrando todos os seus instrumentos que estão aqui, tá? O que é que você vai fazer? Você vai apertar esse de cima aqui. Os dois primeiros aqui é bateria, tá? Então você vai apertar esse segundo aqui, por exemplo. E aqui você está vendo, ó. A bateria que ele está mostrando. Ele está dizendo qual bateria ele está usando. No caso aqui eu estou vendo, está meio ruim, acho que daí não dá para ver bem. Mas está aparecendo três baterias aqui. Essas baterias são do meu sample, tá? Se não fosse do sample, ele ia ter caído nessa pastinha direto aqui, ó. Olha que tem várias baterias aqui, ó. Isso são as baterias do teclado, tá? Está vendo que entrou aqui no preset no cantinho? Não dá para ver aí, né? Mas ele entrou aqui no preset. E no user aqui, aqui ele entrou no sample, que o user é o que está na memória. Então se ele entrou no user aqui é porque ele puxou já a bateria do sample. Então assim você define se o ritmo está com a bateria do sample. Se você apertar no contrabaixo, a mesma coisa, ó. Ele vem para o contrabaixo que está na memória ali, a guitarra também. Pode ser que você encontre alguns desses aqui, por exemplo, uma guitarra aqui, ó. Ó, essa guitarra aqui não está usando o sample do pack de sample. Ela está usando um sample, um sample não, uma guitarra do próprio teclado. Porque talvez é uma guitarra que ficou legal, que ficou melhor do que o próprio ritmo do sample. Isso acontece, isso às vezes pode ser. Mas a bateria e o contrabaixo, principalmente, são fundamentais no sample. A guitarra também, né? Em alguns casos, às vezes, é usado no próprio teclado, né? Mas principalmente a bateria e baixo que dá aquele peso diferente, né? Então isso é um sample, tá, gente? Ok, gente. Então é isso, né? Então deu para tirar as suas dúvidas. Acredito que vocês conseguiram entender um pouco como é que é a questão do sample. Qualidade, as diferenças aí que tem entre um ritmo sampleado e um ritmo não sampleado, né? Para você ficar um pouco mais por dentro dessa questão aí, ok? Qualquer dúvida você deixa aí nos comentários aí, né? Que assim que é possível a gente responde para você. E aquilo que você gostaria de aprender também e que você não sabe fazer, você pode também deixar aí sua sugestão que a gente, assim que der, a gente sempre olha os comentários e aquilo que você tem dúvida, né? Aquilo que você tem dúvida, eu gostaria de saber isso, saber aquilo. Deixe nos comentários que a gente vai, aos pouquinhos, vai fazendo essas partes também para explicar para vocês aí. Ok, gente? Obrigado, gente. E aí E aí E aí Obrigado.